Chamar Gustavo Uribe, por quê? Porque Uribe tem bastidor sobre Sérgio Moro com Bolsonaro. Moro vai ajudar Bolsonaro a se preparar para o debate contra Lula, é isso, Gustavo Uribe? Boa tarde pra você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Leandro, que apareceu há pouco. E boa tarde, meu grande amigo Sidney Rezende. Senti sua falta ontem, até desejei boa tarde, mas você estava nos assistindo certamente em casa. Verdade. Jair Bolsonaro vai apostar novamente em Sérgio Moro, porque ele tem preparado informações para o debate de hoje à noite, sobretudo em relação a escândalos de corrupção, tanto a Operação Lava Jato como o Petrolão. Além disso, Jair Bolsonaro tem contado com a ajuda de Paulo Guedes. Era uma figura um pouco escondida nas sombras da campanha de Jair Bolsonaro, porque havia certo receio de declarações polêmicas do passado de Sérgio Guedes, de Paulo Guedes, principalmente em relação às empregadas domésticas e à fome, que isso poderia causar resistência. Mas agora na fase final, como nós estamos falando há semanas aqui no Visão CNN, a questão da economia pegou na classe média, sobretudo desindexação do salário mínimo e aquela questão de retirar desconto de saúde e educação da tabela do imposto de renda. Então Paulo Guedes entrou no circuito, já gravou vídeos para a campanha de Jair Bolsonaro e agora também ajuda nessa preparação. O presidente Jair Bolsonaro, como eu disse, não gosta de media training, mas ele hoje conversa com Flávio Bolsonaro, que é o coordenador da sua campanha, e também com, desculpa, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, que é uma espécie de guru das redes sociais. É interessante perceber que Carlos Bolsonaro, no debate, é considerado uma peça-chave para o presidente Jair Bolsonaro e a gente lembra do debate da Rede Bandeirantes. Enquanto estava ocorrendo o debate, Carlos Bolsonaro estava na plateia, com o celular na mão, e ele acompanhava a repercussão nas redes sociais e ele fazia gestos ao presidente Jair Bolsonaro, que ajudou no desempenho dele no último bloco da TV Bandeirantes. Quando era para o presidente Jair Bolsonaro aprofundar um assunto, Carlos fazia este sinal na plateia. Quando era para mudar de assunto, fazia o gesto de mudança. Então é uma figura importante, uma peça importante para o presidente Jair Bolsonaro. O debate de hoje à noite tem dois objetivos para o presidente. Primeiro, desmistificar informações a respeito do salário mínimo. Esse tipo de crítica pegou muito na classe média e no eleitorado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, dois colégios eleitorais importantíssimos para uma eventual vitória de Jair Bolsonaro. Além disso, a questão da denúncia que foi apresentada pela campanha de Jair Bolsonaro sobre as inserções no Norte e no Nordeste. A ideia é que Jair Bolsonaro faça uma menção ou no início do debate ou no final. Não entre no debate com o Luiz Inácio Lula da Silva, mas na sua fala inicial ou final. E aí faça uma associação com os escândalos de corrupção do PT. Ou seja, culpe o PT por causa dessas inserções partidárias. Então, ele tem se preparado porque, como disse o Leandro Rezende, para Jair Bolsonaro esse debate é mais importante porque ele tem de virar voto e é uma oportunidade dele conversar com aquele eleitorado indeciso. Amigo Uribe, como é que é mesmo o sinal que o Carlos Bolsonaro faz? Um é assim, repete os dois. Aprofunda para o presidente Jair Bolsonaro não mudar de assunto e muda para ele trocar o assunto. A gente está aprendendo esses gestos, mas que são importantes porque aí o presidente Jair Bolsonaro tem uma certa orientação com a repercussão das redes sociais. Você não deixa passar nada, Uribe, você é demais. Bom trabalho, viu? Daqui a pouco a gente volta a conversar.